De 1 de março até 2 de março, eu tenho quantas horas disponíveis nesse período? A gente vai precisar das horas disponíveis para fazer o cálculo dos nossos indicadores. Então, de 1 de março a 2 de março, eu tenho dois dias. 1 a 2, eu tenho dois dias. Cada dia tem 24 horas. Então, eu tenho 48 horas disponíveis nesse período. Então, do dia 1 para o dia 2, eu tenho que trazer aqui, tem que retornar 48 horas, de acordo com o que eu filtrar aqui. Vamos criar essa medida, que eu vou chamar de horas disponíveis. Vou criar aqui data inicial, é o min da dcalendário data. E vou criar o data final, que é o máximo da dcalendário data. E aqui eu vou criar outra, ver quantidade de dias entre as duas. VQTD dias entre as duas. Tem quantos dias entre as duas? DateDif, data inicial, ponto vírgula data final. Data final menos a data inicial em dias. Só que eu vou ter que somar 1. Eu vou ter que somar 1. Por quê? Vou dar um return e vou pedir para ele me retornar essa quantidade de dias aqui. Do jeito que está aqui, ele vai me retornar do dia 1 para o dia 2, ele vai me retornar 2 menos 1. Só que eu quero que me retorne 2, né? Porque eu quero que considere o primeiro dia, né? Se eu trouxer para cá, ele me dá 1. Então, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que somar 1 aqui no final, né? Então, eu quero em horas. Então, eu pego isso. Ó, agora vai ficar 2, né? Só que eu quero quantas horas eu tenho disponíveis em 2 dias. 2 vezes 24. Então, eu pego isso e multiplico por 24. Então, eu tenho 48 horas disponíveis nesses dias que eu estou filtrando aí, né? Então, eu tenho que ver.